Não, era tipo na... Por que que não faz na? Bixi, para, vai virar o bichão Calma aí Tá mal com defesa nos bordos aí O negócio é gangar nele né Vou jogar uma moedinha nele Esse cara O adversário virgem retardado morreu Parecia Rio de Janeiro que brum pau pau Metando barro maluco Eu vou preparar uma homebrew Preparar o que? É um combo, você joga um bagulho de Óleo Daí você coloca um bagulho de Bonnie Merrill na sua arma Daí você tacar fogo no maluco Olha o cara ta vindo Ele ta vindo aí Ele vai atrair pra lá Tem canhão Se tiver no menu sei lá Fica jogando pedra Nossa Esse cara Explodiu, velho Não, como é que é o negócio, você jogou o Warrior e daí eu tiro do canhão e expor de um negócio? É, era pra eu ter usado minha arma, tá ligado? Ahn Mas o canhão funcionou, né? Nossa, tô assim Eu acho que era mal nível baixo Oxi, caramba, metendo bomba aí Só desce Ok Eu quero ir